Música Música Quanto anos tem esse? Dos anos Música 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 Eu queria entrar, meu esposo e eu quisimos entrar, mas já não se pudo, já não se pudo, ele volta ainda. Eu me regrecio e disse, igual me meto por onde está o hoja onde está sacando os niños, quando me arrimo aí, eu vejo que sacan a minha filha empapada ao agua. Pois aí eu não sabria eu dizer se há culpamento, mas deve ser investigado bem, que foi o que aconteceu, e por que aconteceu, por que a crianças inocentes, por que a eles les tocou tudo isso. A rapidez com que se processou, com que se compaginou, como se informou também, sabemos que o ponto da bodega, a guardaria, o fogo inicia... ...falece, até o momento, 44 menores de edad, pois creemos importante tratar de despejar qualquer incógnita e, sobre todo, não especular sobre nenhum ponto que se encontre bajo investigação. ...